Tão só, tão só, tão só, sem ninguém Bem sei que na vida de mim ninguém tem dó Tão só, tão só, tão só, sem alguém Pra eu querer bem e não ficar tão só Outros têm sorte e assim o destino Ajuda em tudo e até no amor Mas vejo com pena que a mim ele nega O mais pequeno favor Tão só, tão só, tão só, sem alguém Pra eu querer bem e não ficar tão só Tão só, tão só, tão só, sem ninguém Bem sei que na vida de mim ninguém tem dó Tão só, tão só, tão só, sem alguém Pra eu querer bem e não ficar tão só Tão só, tão só, tão só Tão só, tão só, tão só Tão só, tão só Tão só, tão só Tão só, tão só Tão só Tão só